Danilo, eu vim toda arrumada, pronta pra estrear o teu cenário novo, história... Tivemos um pequeno problema. O que que aconteceu aqui, Danilo? Gente, realidade de nós, o povo brasileiro faltou la plata, minha querida, pra gente acabar. Aí eu não ia deixar de te receber, eu tô aqui suando, meu sovaco tá molhado, eu botei essa jaquetinha pra dar uma disfarçada e a gente conseguiu gravar. Não, mas olha só, Danilo, adorei, porque a gente tá num bar pra se debruçar, chorar as pitangas, dar pitaco na vida dos outros, afinal de contas. Que é o que a gente gosta de fazer. É o que a gente faz aqui. De melhor, inclusive, safadinha. Então tá, já que a gente tá com esse cenário supostamente lindo... Gente, vai ficar pronto, a gente não sabe em que década, se vai ser antes da Copa, depois da Copa, mas a gente ainda vai bebirecar nesse balcão, com tudo bem direitinho, como diria a minha avó. É, e se ajudarem bastante, a gente ainda dança em cima do balcão. Ah, a gente ajuda, como é o negócio do patrocínio? Isso. Fala, entra em contato com a gente. Como é o negócio do patrocínio? Entra em contato com a gente, que a gente vai conversar contigo, meu querido. Bom, mas enquanto isso, vamos conversar com as pessoas. Bora, antes de mais nada, eu queria dar uma dica que eu recebi da senhora, minha mãe, hoje, ao vir pra cá. Ela falou, Danilo, fala uma coisa lá no programa, que quando o homem quer ter uma noite de sexo gostosa, que isso começa no beijo do bom dia. Então fica a dica aí. Olha! Quer ter uma coisinha gostosa à noite, já no bom dia já dá um caticinho na senhora, ou no senhor, dá um bracinho. É o seguinte, ó, dá aquela... sabe aquela... chega mais, assim, que... Uma chave? Sabe aquela chave da... é aquela chave? Não, é o homem chegando, assim, aquele vêmia, fêmia. Ah, aí um bom dia de bom dia, né? É, daí já dá aquele... Gente, a última vez que alguém me deu um bom dia, assim, nem sei, nem vamos falar. Vamos ler a primeira história, gente? Vamos. Vamos lá. A dúvida é a desculpa que vai dar pro namorado sobre como ela vai botar o silicone, não que ela tenha um caso. Como é que ela vai mostrar as peitiolas pro namorado de onde veio esse dinheiro? Cric, cric, cric. Como é que você se chama? Bom, em primeiro lugar, por que ela tá com esse namorado? Porque ela quer o outro. Ah, me dá teu telefone que eu vou te ligar. Vou te dizer oi, tudo bom? Aqui é do banco. Eu quero dizer que tu foi sorteada com um prêmio... Com um prêmio em dinheiro, a gente foi lá e foi o silicone. Você ganhou os seios. A gente não fala que é o seio, a gente fala que ela ganhou um prêmio em dinheiro. E ela vai lá e põe as peitiolas. Boa! Então, Danilo, salvando a sua vida... Guria, deixa eu te falar uma coisa, lembra da sinceridade. Se tu quer ter um vucu-vucu com o outro, conversa com o teu namorado. De repente, abre a relação. Esse negócio de a gente ficar fazendo as coisas escondidas, gente, nunca dá certo. A gente gasta a pele, começa a se rugar depois. É, gasta o silicone. A gente ainda sempre dá um ronzinho. É, o negócio do peito, achei pouco. É. Eu fiquei pensando, quem é que podia me pagar alguma coisa, gente? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ela que vai... Por que ela não fica, então, com o cara do trabalho e aí ele banca o silicone? Porque tu acha que ele quer ficar com ela? Se ele tá com ela só de vez em quando é porque esse cara aí também tem um negocinho aí. Duvido que os dois aí estão soltinhos na pista. Hum, bom, então, para reflexão. Vamos lá. Dá o teu telefone que eu vou te ligar fingindo que sou banco. É só fingindo mesmo, né? Porque nem para acabar o cenário ainda deu, vou te contar. Aqui, não, vamos negociar. Eu falo... Como diz a nossa amiga Simone, eu falo o negocinho contigo, com o banco, e tu pega o dinheirinho a mais desse outro e a gente continua o nosso cenário. A gente trabalha com visões agora. Isso aí, com visões. Vamos lá. Pedir e insistir muito para o meu marido ficar comigo e com a minha amiga. Aconteceu, porém, perdi o marido e a amiga. E agora tô sem chão. Amor, deixa o chão aí, já perdeu tudo, tá? Deixa pelo menos o chão para tu pisar, maravilhosa, já que já perdeu tudo, né? Ninguém mandou se cateçar. Amiga, mas o que tu faria? Porque senta no cantinho e chora, né? Eu já disse para a palhaçada. Eu que juntei vocês, não vão querer me tirar disso, não. Vamos continuar os três, ou vou pegar um voodoo, vou pegar a casa de você, vou socar tudinho. Gente, eu tô um pouco abismada com as histórias de hoje, porque eu não tenho nem palavras, porque, na verdade, assim, gente, eu entendo que tem pessoas que gostem de fazer um homenagem, né? Fazer uma homenagem. Uma homenagem, mas tem que ser algo muito bem resolvido para não acontecer exatamente isso. Do homenagem que a pessoa criou agora virou um desmenagem e ela não tá dentro. O ser humano gosta de se encalacrar, né? Se não tem o encalacro, amor, a pessoa busca pelo encalacro para ser feliz. É tipo nós aqui, né? Que buscamos o encalacro, estamos encalacrados e assim ficaremos. Vamos ver, gente, se no próximo Histórias do Danilo a gente evolui com esse cenário. O que vai ser? Alguma coisinha a gente vai mudar. Que a gente paga uma parcela, libera uma caixinha. Dá para passar um boleto dez vezes. Gente, vamos fazer uma paquinha online aí para a gente? QR Code na tela. Pode mandar outra história para a gente? Ah, brincadeira. Só para mandar história, tá, gente? Não é para a vaquinha, pelo amor de Deus. Quem sabe?